Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pessoal para gravar um vídeo muito legal Que vai ser pessoal mostrando para vocês meu Fix Toys e Baby Squish caseiro Eu não sei se é assim que fala Fix Toys Mas coloque nos comentários o jeito certo de falar Porque eu não sei gente Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal se vocês não for inscrito Para a gente chegar a 13 mil inscritos E também não esquece de ir lá no canal do MC da Júlia E se inscrever, o link também no canal deles Vou estar aqui na descrição do vídeo Então agora sim, bora para o vídeo Então vamos lá pessoal O primeiro Fix Toys é esse daqui da cartela de comprimido Que eu vi na internet que também é Fix Toys Ele é assim, também é bom de apertar gente, olha E o outro é esse daqui, olha Que ele vira, ao contrário, olha Que eu fiz mesmo, é caseiro, é muito bom também Aí esse daqui também é a mesma coisa do outro Esse daqui também É ó, tudo igual gente Aí vira Esse daqui também Muito bom E tem essa daqui também Que é uma vaquinha Que eu acho que é Baby Splish, eu acho Ó E aqui também é muito bom, ó Você vira E também tem essa daqui Que é uma carinha feliz Aí você faz assim Muito bom também Esse daqui do porquinho Ó Muito bom E também tem essa daqui Que é a da Luluca Que também é muito bom De apertar o da Luluca, olha E essa daqui, gente, olha Eu não gostei tanto dessa Porque não deu muito certo Essa daqui também Que é muito bom Acho que é Baby Splish Olha Muito bom Que aperta Esse daqui eu acho que é um dos meus preferidos E esse daqui, gente, olha Que é Fix Toys Eu acho que é assim, gente De coração Também muito bom E esse daqui também Que é Fix Toys Eu acho que é assim que fala, gente Ó Que também é muito bom de apertar Então, pessoal Esses são todos os meus Fix Toys e Baby Squish E também tem esse daqui, gente Que ainda eu não abri Se vocês querem vídeo Deu abrindo Coloquem nos comentários Então é isso, pessoal Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o like E se inscrever aqui no canal Um super beijo Já até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau